Fala pessoal, tranquilo, aqui o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou tirar uma dúvida que algumas pessoas, alguns candidatos aí tem me enviado com relação à habilitação, tá? Se você não sabe, muitos concursos militares das forças auxiliares, da polícia militar principalmente, eles exigem que o candidato tenha cartela de habilitação, tá? Porque, óbvio, um policial ele vai em diversos momentos aí ter que pilotar uma viatura, ter que dirigir uma viatura, tá? E aí muitos, muitos candidatos aí, ou alguns candidatos, tem me perguntado se é necessário também você ter habilitação pra fazer concursos militares e a resposta é não. Concurso da ESA, da SpaceX, da IPK, da AFA, da Escola Naval, você não precisa ter habilitação pra fazer esses concursos, beleza? Uma outra dúvida muito frequente é se dá pra tirar habilitação nessas escolas. Depende, depende muito. Normalmente, na formação, por exemplo, lá na Amã, a gente tinha os grêmios acadêmicos, tá? Que são agremiações. Agremiações, tinha o grêmio de artes marciais, o grêmio de traduções gaúchas, de traduções nordestinas, de montanhismo, enfim, tem vários grêmios. E tem o grêmio lá geral dos cadetes. E esse grêmio, né, há alguns anos eu lembro que eles organizaram ali parcerias como autoescolas pra que os cadetes pudessem tirar a habilitação dentro da Amã no final de semana, à noite, né? Então, eu lembro que as aulas, elas eram à noite, nos finais de semana, tá? E com preço reduzido. Mas isso não acontece sempre, tá? Então, já é uma dica aí pra você, de repente, se você é cadete ou se você vai pra Amã, tá? Já se reúne lá no grêmio e procura parcerias com autoescolas pra levar esse benefício pra os cadetes. Afinal de contas, todo mundo se beneficia, né? O cadete que não tem habilitação, ele pode tirar a habilitação dele dentro da Amã, tá? Pagando menos, afinal de contas, a autoescola, ela vai ter um volume de alunos ali muito grande e aí isso vai permitir que ela baixe o preço. Um volume de clientes muito grande, então é muito bom pra todo mundo, né? Eu indico, né? Não sei até que ponto isso vai ser possível quando você entrar na Amã, mas eu espero realmente que seja algo possível. Eu lembro que quando eu tava lá na Amã, foi feito isso em alguns anos, beleza? Tá? Então, é isso. Sobre a habilitação, tá certo? Fera a missão. Curte o vídeo aí. Se você não tá ainda no meu canal, no Telegram, o link tá aqui na descrição, tá? Eu sei que o Telegram é um aplicativo que muita gente ainda não usa, mas é um aplicativo bem parecido com o WhatsApp e bem mais seguro. Por isso que eu opto por utilizar o Telegram, beleza? Fera a missão, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.